Boa tarde, é o Ate Brasil chegando com muita alegria para todos vocês aí em casa. Que prazer ter a sua companhia aqui todas as tardes, vocês ligados no canal Rural. Muito obrigado mesmo pela sua grande audiência, viu? Pra mim é sempre um grande prazer a gente estar aqui junto. Hoje o nosso programa, artesanato abessa. Claro, sempre do bom e do melhor. Hoje tem Bete Matelli com pintura em tecido, vai nos trazer essa linda coruja em pano de copa. Tem também a Valéria Souza com dicas para a Copa do Mundo. Você vai aprender peças incríveis, porque a Valéria é sempre com ideias fantásticas pra vocês aproveitarem, viu? Essa época aí, esse grande evento que vem chegando. Então, ainda dá tempo de você produzir peças maravilhosas. E hoje nós também vamos ter uma participação muito especial do Professor Sassá com reciclagem. Olha só que graça, esse palhacinho aqui, olha. Sabe do que é esse palhacinho que é um fantoche? E um rolinho de papel higiênico. Olha que criatividade, hein, gente? Claro, o Sassá sempre com muitas ideias bacanas. Vai nos trazer aqui muita alegria e muitas dicas pra toda garotada se divertir e aprender, né? Tudo bem, Valéria? Tudo certo, Rogério. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Valéria, muitas ideias do que a gente pode produzir pra Copa do Mundo, hein? Muitas ideias. Então, estamos aí às vésperas, falta muito pouco, né, Rogério? Então, ainda dá tempo, porque agora que tá fomentando, né? Você vê, tava frio, frio, agora já o sol já tá esquentando, todo mundo em clima, tá na hora de botar a mão na massa. Porque o que acontece, agora é o momento onde o consumidor, as pessoas, os seus clientes vão buscar os materiais pra comprar. É isso mesmo. Então, quem já foi ligeiro, que há muito tempo tem acompanhado a gente aqui mostrando as dicas, já produziu um estoque, já tá produzindo já há bastante tempo, já tá com o seu mostruário, já dá pra atender uma demanda grande, então vai acabar lucrando mais. Quem ainda não se preparou, não tem problema nenhum. Nada que algumas noites sem dormir não resolvam, porque quem é artesão já passou por isso. E vale a pena, e a gente sabe que vale a pena. É uma oportunidade, a gente tá de olhos abertos pras oportunidades. É verdade. É uma que não vai voltar tão cedo, provavelmente a gente não vai ver outra, né? Não, vamos. Vamos, vamos. Outra Copa no Brasil? A gente só tem 19. É verdade, pensando assim, é possível. Depois daquele programa lá, que eu dei aquele fora lá com você, agora eu tô tentando acertar. Ah, tô tentando acertar. Foi bem, foi bem, valeu. Valeu. Hoje você vai fazer o quê? Então, vamos customizar a camiseta. Ah, legal. Porque de todas as peças pra Copa, camiseta é o que mais vira, né? Verdade. Camiseta, bermuda, as pessoas querem sair na rua prestigiando a seleção. Vestindo, né? Literalmente. Vestindo. Vestindo a camisa. Então, vamos lá. Vamos usar a FastPet que vocês já conhecem, mas vamos dar uma dica que de repente alguém ainda não sabe. Tecidos termoaderentes. Aderem só com calor de ferro de passar. Certo. Vários padrões. A FastPet tem um kit montado com todas as cores que representam o Brasil, as cores da bandeira. Verde, amarelo, azul e branco em abundância. E o glitter. Olha lá. Glitter, brilho total, também termoaderente. O versinho dele já tem cola que reage com o calor do ferro de passar. Então, é uma verdadeira brincadeira. Certo. Você não sente que você tá trabalhando. Parece que você tá brincando e você pode realmente brincar. Isso é verdade. Pode, inclusive, juntar as crianças e fazer junto com as crianças, juntar a família num pré-jogo aí, fazer uma festa. Já faz a bagulha. Um esquenta. Já faz o esquenta. Vai ser bom, hein? E vai ser muito legal. Muita pipoca, guaraná. E muita diversão. E aí, todo mundo veste a camisa e sai pra festejar. Bom... O que eu acho legal é formar as camisas uniformizadas. A torcida uniformizada. A família, tá, né? Eu acho legal isso. É, muito legal. Então, aproveitando essa ideia sua, a gente tem aqui, eu trouxe hoje o kit de letras, tá? São três tamanhos diferentes e você, quando for comprar o kit, pede pra incluir o kit de letras. Eu quero o kit com o kit de letras, porque aí você vai ter várias fontes diferentes pra você poder trabalhar. Então, ó, o moldezinho, no verso do tecido ou do glitter, o processo é o mesmo pro tecido e pro glitter, você vai simplesmente riscar, olha, super fácil, encostou a caneta, riscou, tá? Tá. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter tido contato nenhum anterior com o artesanato pra fazer essa técnica. O bacana é isso, é uma técnica pra iniciantes, inclusive. Olha lá, cortou, qualquer pessoa é capaz de fazer isso, tesourinha em cima do risco e pronto. Não desfia, não sobra pontas, porque o tecido está seladinho, coladinho. Certo. A mesma coisa com o glitter, olha aqui, já risquei umas estrelinhas. Olha, são várias cores de glitter. Várias cores. Claro que nesse kit são as cores do nosso país, porque é um kit de copa, né? De copa, mas você pode comprar o glitter de, são oito cores diferentes e o pessoal tá comprando também pra fazer as camisetas dos times, tá? Dos outros países. É, porque Ituano agora tem muito também, sabe? Ah, com certeza, né? O pessoal tá todo comprando. Bicampeão paulista, Ituano. O pessoal tá todo comprando pra fazer camisas. Não pode falar isso, sabe por quê? Tem um Santista entre a nossa equipe. Tem um Santista? Tem um Santista. Mas agora vai ter que ir ali, faz o quê? Ele amargurou, ele amargurou, olha lá, ó. Olha lá. E aí você vai fazer a aderência dessas peças sobre a peça que você escolheu, a camiseta, a bermuda... Olha que lindo, Brasil! Eu já tô com o Brasil aqui, ó. Não está colado ainda. O glitter que eu risquei e recortei no molde grande. E a aderência você pode fazer com o ferro de passar, inclusive diretamente sobre o glitter. Se você quiser usar um papel protetor, você pode usar de começo, porque fica inseguro. Mas não existe problema nenhum se você colocar o ferro direto no glitter. Deixa eu fechar essa fenda aqui, que foi onde eu abri, pra entrar com o corte interno. Doze segundos de ferro de passar, posição ao gordão, repousando sobre toda a peça. Da mesma forma o glitter, o tecido também. O tecido da mesma forma. O legal, o bacana, o importante, inclusive, disso, é que se você vai fazer pra vender, você pode abrir a boca, falar de boca cheia, que você tá vendendo uma peça que não vai descolar, que não vai estragar. Isso é muito legal, isso vai te dar muita segurança pra você que tá vendendo e pra quem tá comprando. Ou, se você tá fazendo pra você, você pode ter certeza que é uma peça que não vai te dar problema. Certo. Exa Brasil é o que a gente vai buscar. Com certeza. Não é? Com certeza. E vamos colocar aqui umas estrelinhas. Já coloca. É uma camiseta festiva, brinca mesmo, exagera mesmo, sai com muito brilho, porque é festa. Se não quer estrela, coloca coração aqui. Coração. Olha lá. O kit tem corações, já vem cortadinhos, já. Esses daí, esse daqui, vários tamanhos. Olha que bacana. Bem aproveitado, super bem aproveitado. Ah, esse aqui já vem cortado? Isso, já vem cortado. Um dentro do outro, tem vários. Uma caja verde e uma amarela, pra você brincar a roda. Só isso? Deixa eu mostrar as ideias, porque você pode fazer até fronha. Essa daí é uma novidade que você tá trazendo. Uma fronha, uma almofada. Deixar o quarto todo no clima de copa. O clima de copa, a sala, o lavabo. Você que... Ah, a peça de lavabo é uma peça que o pessoal tá vendendo muito, porque o pessoal tá colocando em restaurante, em bar, personalizando tudo. Nossa, boa ideia, né? Vender pra... Pros bares, né? Pros restaurantes. Pros restaurantes. Olha, não tem limite. Você vai vender muito. Que beleza. Olha lá. Então, galera, já tá todo mundo perguntando, né? Mas aonde eu encontro esses produtos? Eu quero receber na minha casa? Eu quero fazer essa técnica? Entre em contato, então, com a FastPet, porque, olha só, vocês vão receber aí esses produtos pra vocês produzirem algumas dessas peças, né? Que a gente apresentou aqui, porque você tem aí uma grande versatilidade de ideias do que você pode produzir aí na sua casa. Porque FastPet é essa técnica super rápida e divertida que vocês acabaram de ver aqui, né? Como é fácil mesmo de se trabalhar e produzir e customizar peças incríveis. Tudo termocolante, viu? Tem também os tecidos, os strass, metais, glitter, tudo termocolante. Então, olha, esse kit FastPet da aula de hoje contém 10 glitters termocolantes nas cores do Brasil. Tem também 6 glitters... Olha lá, os glitters. Tem... Falei 10 glitters, não. 10 tecidos termocolantes, né? Isso. Pronto. 10 tecidos termocolantes, 6 glitters termocolantes. Tem os moldes, são 5 moldes e você pode incluir, peça pra incluir os moldes do alfabeto. Do alfabeto. Certo? Você vai receber... São mil? Mil strass e metais termocolantes. Que beleza, hein? Ligue, então, pra 1134480363 ou fastpet.com.br. Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. E a camiseta já tá pronta. Olha só que linda que ficou. A camiseta já tá pronta. Coloquei aqui umas estrelinhas também termocolantes e a brincadeira tá pronta. Maravilha. Vamos lá, vamos torcer. Exa já. Exa. Muito obrigado, viu, Valéria? Obrigada a eu. Tchau. Vamos pro intervalo, depois tem a Beth Martelli com pintura e tecido. Volto já. Tchau. Amém.